Bom galera, pra quem assistiu o meu vídeo com o Raptor a primeira vez Eu apostei corrida, eu tava de Raptor no pedal Aliás, eu tava de Iron no pedal E o Alexandre tava de Hulk no motor Ó, deixa eu mostrar o Alexandre aqui, ó Eu tava de Iron no pedal e o Alexandre de Hulk no motor É claro que o Alexandre ganhou a corrida, né Então hoje a corrida vai ser o seguinte Motor ideia 4 HP no Alexandre Motor ideia 4 HP no Raptor, tá Porém, o Alexandre tá com o motor turbinado, né Tá maciado e a hélice trocada Então o meu motor tá original E novo, então ele anda um pouco menos do que o Hulk Aliás, o motor meu ideia novo com a hélice original Anda menos do que o motor ideia dele Com a hélice trocada e maciado O que a gente vai fazer? Vai apostar a corrida Se eu ganhar O que eu acho difícil, né Porque o seu motor tá melhor Mas vamos lá, enfim Postando corrida Raptor vs Hulk Vai, Alê Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí A ideia é você ficar desse lado aqui, ó Peraí Pra câmera pegar você Vou trocar a câmera de lugar Tá, vai, pode ir 16 de já, vai Anda igual Vou tão tranquilo Viu, Então né Aham 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 Final da corrida, porque meu motor também não posso ficar estraçalhando Porque está novo, então o Raptor teoricamente anda mais né Ale, o Raptor é mais rápido Do que o Hulk no motor, por quê? Porque o meu motor é inferior ao motor do Ale, o meu motor é novo, o motor do Ale está Laciado, está maciado e a hélice dele é turbinada, a minha hélice é original Então casco por casco, como a gente andou igual e o seu motor é mais forte, quer dizer Que o casco do Raptor anda mais do que o casco do Hulk, essa é a conclusão Gostou? Deixa um like, coloca nos comentários me xingando que eu vou ter o maior prazer de ler E responder E compartilha com seus amiguinhos que me odeiam, vai ser top